É Rafael, ainda tão junto, a Rojane, é totalizado, o merzinho estourado Só perto de mim, e do meu coração, só me exibir de tentação Eu já tô envolvido, nesse amor criminoso, e o pior que é gostoso Você tem namorado, e eu tenho ciúme, eu tô apaixonado, e a gente não se assume Só me procura quando tão brigados, é difícil morar em coração ocupado E eu amando ela, e ela amando o outro, eu tô aqui tremendo, sofrendo, feito louco Passando sufoco Gado, eu tenho ciúme, eu tô apaixonado, e a gente não se assume Só me procura quando tão brigados Aí fez morar em coração ocupado E eu amando ela, e ela amando o outro Eu tô aqui tremendo, sofrendo feito louco E eu amando ela, e ela amando o outro Eu tô aqui tremendo, sofrendo feito louco Nós somos uma doela, e ela amando o outro Eu tô aqui tremendo, sofrendo feito louco E eu amando ela, e ela amando o outro Eu tô aqui tremendo, sofrendo feito louco Fazendo sufoco Puxa, né?